As imagens que vemos ajudaram cientistas a localizarem mais colónias de pinguins imperador na Antártida. Vieram de satélite e são da Landsat Image of Antarctica e através delas cientistas britânicos encontraram o rastro de 38 colónias de pinguins, 10 delas são novas descobertas. Através destas imagens os cientistas não detectaram os animais, mas sim os seus excrementos que manchavam a superfície branca da Antártida, assim como a sujidade deixada pelas aves que acompanham as colónias. Uma descoberta da terra vinda do espaço e que permite concluir também que os pinguins estão a ser afetados pelo aquecimento global, podendo chegar mesmo a perder 95% da sua população face ao aumento da temperatura do planeta.